No governo do presidente Lula, abrimos as portas de Brasília aos prefeitos e prefeitas e juntos criamos o SAMU. Com a presidenta Dilma, levamos o SAMU até o interior. Estamos atendendo mais rápido quem precisa de cirurgias. Em um ano, aumentamos para 345 mil o número de cirurgias de catarata, ortopedia, varizes e próstata. E a parceria com o município é fundamental para que este avanço chegue até a sua cidade. Por isso, apoiamos Durval Ângelo Prefeito para garantir que Contagem continue em sintonia com o Brasil. Legenda Adriana Zanotto